Olá, meninas, olá, meninos. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem só na internet e nos melhores da campanha aqui no site da Avon, da campanha 18. Aqui nós começamos com algumas ofertas soltas. Essa é a nova linha, modelagem sem abrir mão do conforto. Eu acho que é plié que pronuncia um lançamento aí, tá, Avon? Com várias ofertas, ó. Bore, bermuda, bermuda calcinha alta e calcinha boneca. Então, tem várias ofertas. Se você comprar um produto, você leva grátis um colar duplo coração. Na compra de qualquer produto desse aí. Aqui tem um vídeo, eu não posso abrir porque tem música. Então, essas são algumas ofertas soltas que ficam aqui no site. Eu quero mostrar pra vocês também. Aqui eles me dão uma oferta De kits Gente, esse kit aqui tá muito interessante, que são as Aquavibe de 1 litro, R$ 14,97. Nossa, eu já quero. Vamos clicar pra ver se já está abrindo. Aí, vocês viram aí que quando a gente clica, não aparece o kit. Aparece outra opção. Então, eu nem sei como vai funcionar se essa oferta vai estar valendo. Vou voltar, vou continuar a mostrar pra vocês as ofertas soltas que tem aqui. Então, aqui nós vemos, ó, a Avon Life Color, que são perfumes masculino e feminino, lançamento da Avon, R$ 76,99 cada. Aqui, essa linha que eu acabei de mostrar, na cor ex, pimenta rosa 50 ml por R$ 49,99. E os outros aqui são algumas informações que eles deixam pra nós. Aqui nós temos aí, ó, protetor solar R$ 1959, uma oferta nele, máscara pra cílios, depilatório para o corpo, água micelar. Aqui nós temos o destaque da campanha, reduz, é, rejuvenil, reduz as bolsas imediatamente. Na revista até fala que é um efeito cinderela. Você leva 2 por R$ 23,99, também um pre-lançamento. Aqui o hidratante 750 ml, também por R$ 3,99, é um pre-lançamento. Aqui a máscara Super Shock Definition, eu acho que essa é a pronúncia, por R$ 15,39. Temos aqui essa máscara pra cílios, que eu gosto bastante. Perfume. Esse creme de silicone, silicone pras mãos, tá com pressão, porque ele estava a R$ 5,00. Eu quase comprei na campanha 17, ainda bem que não comprei. Vale super a pena. Clicando aqui, ó, cardápio super lucrativo. Ele vai me dar, o site me dá essa opção de 2 kits, um de R$ 82,93, kit show, e esse kit da Coreza aqui, R$ 119,41. São esses 2 kits. Clicando em mais ofertas. Aqui aparece o batom que está no saldão. E o sabonete líquido íntimo, por R$ 6,29 cada. Favoritos para ele, para a pele e para a venda. São esses aqui. Kit Renew. Kit Transformador. Aqui, eles me mostram a preferida das meninas. A linha de produtos Barbie, R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 cada. Aqui temos um kit da linha Encanto para as mãos, por R$ 11,99. Kit de copos. E os batons Ultramatte, por R$ 9,99. Então, vamos lá. Vou começar aqui, mostrando para vocês hoje, o que tem só na internet. Oferta de 80%. Ofertas só na internet. E aqui temos batom. São os batons cremosos por R$ 8,39. Não estão com preço interessante. Aqui, aquele batom da coleção partiu, R$ 4,99, R$ 5,99. Também não achei uma promoção interessante, não. Batom lápis. Vamos ver a oferta aqui. R$ 2,7,99. Também não achei interessante. Já estiveram um preço melhor. Batom ouro por R$ 22,38. Aqui, esse aqui já está com a interessante, R$ 10,99. O ouro nude e o malva. Esse batom ouro é muito bonito. Aqui são os batons Ultramatte, R$ 9,99. Os batons Ultracolorish, R$ 13,29. Também já estiveram mais em conta. Tem vídeo de alguns, acho que três aí no canal. Aqui o batom vinil. Batom líquido. Os batons Epic. Estão aí, ó. Vocês podem ver. Estão sem preço. É problema do site. Tem uma oferta aqui neles. Que você leva R$ 3,99 cada. Como eu disse desde o primeiro vídeo, o site está com probleminha. Mas você pode deixar seu comentário, sua pergunta aí, que eu respondo. É só você me dizer onde está o produto que você quer saber. Se está no Saldão, se está nos melhores da campanha, se está na internet. Ok? Eu respondo. Aí, os brilhos labiais. Amostrinha de base. Pena que não tem todas as cores. A base marque. A base mousse. Vamos ver uma oferta aqui. Três ou mais por R$ 27,99. Pó compacto. R$ 18,99. R$ 22,99. Aí, esse Mark Glow Iluminador não abre R$ 27,99. É problema do site, tá? Não é da minha internet isso aqui, não. Porque as outras coisas já estão abertas direitinho, ó. Vamos ver essa oferta. Delineador líquido. Tá com preço bom, mas é o marrom. Tá com preço bom, mas é o marrom. Máscara para cílios. Máscara para cílios. Vamos ver a oferta aqui. Três ou mais por R$ 10,99. Já tem a Big Illusion aqui por R$ 10,99. Esmaltes, que também estão numa promoção legal aí na revista, até para a revendedora. Até para a cliente por R$ 10,99. E para a revendedora, dois por R$ 7,69. Já coloquei no meu carrinho, meu rosa cristal e meu preto cristal, que eu amo. E já estão acabando. Aqui, Kit Avon True. Não está abrindo também, ó. Problema do site. Kit Maquiagem, R$ 4,399. Não está abrindo. Kit Transformador. Transforme. Ó, esse Kit Transformador, eu vou abrir ele para vocês, para vocês verem a loucura do site. Paciência aí para abrir. Aqui você vê uma imagem de uma colônia e um desodorante, né? Mas está escrito Kit Transformador. Então, a gente já desconfia que a imagem está errada. Por R$ 28,98. E, de fato, ela está errada. Porque a descrição do Kit é... Um batom Mark Epic Transformador, rosa perolado. E um Renew Facial Hidratante Diário, 30 gramas. Viu como a loucura do site? Então, gente. É complicado, às vezes, a gente fazer vídeo com o site todo confuso do jeito que está. Por isso, eu demorei a mandar esse vídeo. Mas está aí o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que dê tudo certo para nós. Se houver algum erro nos códigos, não é culpa minha, porque o site está confuso. E eu estou mostrando para vocês que está confuso. Se você chegou até o final do vídeo, você está informado de que há uma confusão. Então, às vezes, você olha a imagem, mas ela não condiz com a descrição do produto. Como eu acabei de mostrar aqui sobre esse produto aqui. Essa oferta. Então, é isso. Eu espero que ajude alguém esse vídeo, tá? Espero muito que você goste. Já deixo meu agradecimento a todos que têm participado aí no meu canal. Deixando comentário, deixando like, me respondendo aí se o vídeo ficou bom, se a imagem ficou boa, se o áudio ficou bom. Gente, muito obrigada, tá? Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.